Você está na Greco Calçados, mas hoje vamos começar o programa não falando mais sobre calçados, vamos falar sobre bolsas. Olha só que lindos esses modelos que chegaram aqui. A novidade já para primavera, verão, olha só que bacana, são modelos exclusivos que você só vai encontrar aqui na Greco da mãe dos homens. Olha só essas bolsas, não tem só essas duas não, olha só quantos modelos diferentes, novíssimos, para você vir para cá e arrasar nessa primavera e verão. Aliás, vou falar também de calçados, né? Se estamos aqui na Greco Calçados, vamos começar. Você homem, você mulher que não aproveitou ainda o código verde, é a promoção do código verde? Pois é, aqui você tem essa grande chance ainda, só que são os últimos dias, tem que vir correndo. Olha só esse sapato, design italiano, olha só que lindo, por dentro ele é vermelho, todo em couro, olha só. Todo em couro, muito bacana, né? Você só vai encontrar aqui, sabe por quanto? Código verde, R$99,99. Olha essa estante aqui com vários produtos do código verde, você tem que vir aproveitar, porque não estão todos mais, hein? Dá uma olhadinha aqui também nessa estante aqui, com sapatilhas super confortáveis, também você vai encontrar sapatos por R$99,99. E agora esse lado aqui do masculino, que eu sempre gosto de dar uma olhadinha, sempre fui encantado com os novos pares. Aqui, toda essa parte aqui, tudo por R$99,99. Olha só, é a promoção do código verde que está acabando, tem que correr para cá. Tem esses sapatos também em couro, lindíssimos, todos eles R$99,99. Agora você quer saber o endereço? Eu vou te falar, é a Rua Nossa Senhora, Mãe dos Homens, número 127, na Vila Progresso. O telefone é 2600-2002. Você quer aproveitar as bolsas e aproveitar o código verde? Tem que correr para a Grego Calçado, então vem!